Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o NerdMild pra trazer mais uma série pra vocês Enquanto eu dou aí uma pausa na postagem padrão do canal, né Eu ia deixar o canal sem vídeos aí por pelo menos uma semana, mas acabei optando por fazer uma sériezinha aqui pra vocês bem rapidinho E deixar alguma coisa postada pra vocês, né No caso eu optei pelo Mega Man X8 O Demake, né, que é um jogo que eu sempre tô jogando aqui em off, embora eu esteja fazendo alguma coisa ou não E dessa vez eu vou dar dicas, vou esmiuçar o jogo, vou destrinchar Vamos abordar tudo que o jogo tem a oferecer Passando dicas, mostrando onde é que estão as armadoras, as cápsulas, enfim Com aquela nossa boa gameplay Ruim e sentimental de sempre, né É isso pessoal, se você gostar do canal deixa aquele likezão aí no início Pra dar aquela ajuda, aquela favorecida, aquela humildada Ah, velho, não levo dando esses beijos, velho São desumidos demais, velho Mas, velho, tira pouca vida então de bolso Então deixa o likezão aí O jogo é de graça, o jogo é feito por um brasileiro O brasileiro trabalhou bem pra caramba Aí, ó, tá aí A gente carrega Mata o trator homem Ó, abelararap, me deu uma picadura Lá, ele Ele gosta Oi, meu chapa E a gente volta Dá ali Lembrando que eu mudei a configuração dos controles, pessoal Coloquei a... O dash no R1, né Eu acho sempre muito mais prático pra mim utilizar o... O dash assim, ó Muito mais... Mais suave, né Além disso, eu vou deixar meu cabelo... Tá fazendo calor desgracento aqui Mas eu vou deixar meu cabelo solto, né Porque eu sei que vocês gostam de ver o nerd Com as cabeleiras Ao vento Por mais que não esteja dando nem o vento aqui nessa miséria da cidade, velho Quando eu não tô gravando Tá dando vento direto Agora quando eu gravo Não é pra não fazer calor Aqui tu pula Como você gosta de pular, né Se tu não gostar, lascou, amigo É que tem o sentimento, o amor E a falta O sentimento extremamente masculino, tá ligado? Ai, que badal... Falei na linguagem que só os unidos entendem Parabio, velho Ô, amigo Toma aí Fica hostil Não, não deixei um leve dano dele em off não, velho Já se deixou aqui umas 10 vezes em off aqui, pessoal 9 dessas vezes foram 100% Foi 100% Então já tem um conhecimentozinho leve do jogo, né Um leve vício também Porque eu não canso de zerar esse jogo aqui, velho Cada vez mais Loucura Aqui no Menino do Bambu, pessoal Nossa intenção é preservar Essa... Esse robôzão aqui de... O robôzão azul Não é o X, tá O robôzão azul A qual? O qual eu me refiro A qual? Se fosse uma mulher, né Você é mulher? O X Quem você pensa que é O Stanbash O C-Bumpstead Dá ele aqui, ó Nós vamos preservar esse robôzão aí, ó A saúde mental dele Corporal E poética Pra gente pegar a armadura dos pés lá na frente, tá É imprescindível isso Imprescindível o que significa É importante Aqui vai ter esse larapo aí Vai ter esse outro aí, ó Vai dar um murro E o... O... Esse choque aí, barato Deu dano, velho Tudo bem Tudo bem A gente apanha na vida Não é só a vitória, não Apanhei de novo, velho Dá ali Você pula ali, agora Quebra com o soco Aquela socada, né Barato São cinco murros que ele aguenta, tá Toma Três Quatro Aqui você Dá um murro na porta Mata o larapo aí Dá ele ali Bota o robô bem aqui, ó Eu acho que ele vai levar a dano do mesmo jeito Atira no botão ali Azul Pra ele ficar vermelho Vem, otário Aí, boa Dá um murro no robô larapio E pega a primeira parte Das nossas armaduras, né As patotas, velho Cara, a armadura de perna vermelha Desse jogo aqui Vou dizer que é uma delícia, tá Tá uma delícia Aqui vai ter Vidas Só você me fascina Aí, aqui vai ter sentimento, amor e piedade Aqui é murro Aqui é murro também Tá vendo? Tá vendo como é que é o sentimento e o amor? Ó, olha lá Só no triângulo, ó Triangulação Movimentação complexa do futebol Botou fogo em mim ainda, velho Dá ali Ah, perdi o life Venha, robô Venha a mim Opa, aí sim Primeiro coração Tem oito corações ao total, pessoal Oito Um em cada fase Vou mostrar cada um deles pra vocês Ah, vacilei Não vacilei tanto quanto pensei Quando você chega aqui com o robô, pessoal Você meio que buga a fase, tá Aí, ó Pandão bugado Ah Rapaz Me pegou, rapaz Lá ele Coisas estranhas estão acontecendo nessa gameplay Tipo, eu morrei pra esse panda Mas tudo bem, velho Faz parte da gameplay A gente fracassa A gente falha A gente é humano Outro não é humano Pronto, agora a fase está no seu padrão normal Não está bugado, né Eu sinto que quando a gente chega aqui com o robô Esse panda desgraçado aí fica mais violento, tá Ele não gosta do robô, não Ai, tacou um míssil na cara Vai vir De ti Toma, otário Tu vai vir? Ora não Ah, velho O pior que segurar o tiro E pular duas vezes é meio Caramba, velho Nossa O que é que está acontecendo hoje, mano? Pandão está chato, velho Que é isso? Faz o que? Faz dois dias que eu não zero Deixa eu ver aqui Teve atualização Eu não soube Não, pana Agora eu estou apanhado Ô, tuou eu? Ah, pegou em mim De novo Agora veio normal É normal que aqueles lasers virem tão rápido não, pessoal Rápido não, é Alto, né Como eu estava vendo das últimas vezes Talvez o jogo tenha um tipo de inteligência que está vendo que Olha, ele está sendo muito larapa Então a gente vai dificultar a vida dele Ah Morreu, otário É isso aí É um boss que eu acho esteticamente muito bem feito, tá? Eu acho até melhor do que na versão original É É um jogo que eu Estou me divertindo muito jogando E É um jogo que está me fazendo querer explorar a saga X do Super Nintendo, né? O X1, X2, X3 Porque Eu gostei muito dessa Dessa dinâmica de jogo, né? Agora vamos aqui para a Ops que é Sunflower Que vai ser uma fase que vai ter uma mecânica muito interessante de combos, velho Você vai matando os monstros, você vai fazendo combo Se você leva uma pancada, esse combo diminui Lembra um pouquinho o Dave McRae, né? Só que você não precisa fazer variedade de combos Ui, cara, não? O máximo é S, né? Assim, tu não ganha nada além de Do que já é dado aqui Você só precisa chegar aqui com um A Você chegar com um S O S ele acontece quando você mata os monstros muito rápido E você mata todos eles, tá? Não basta só matar eles rápido Precisa ser todos Ui E passar aqui com a bota de lasperna é muito melhor, velho Ah, diminui meu combo, velho Mas tudo bem que aqui tem muito Tem muito larápio Cai aqui, ó Bem aqui em cima vai ter outro monstro E vai ter outro Conseguimos o S, mas Como levamos a pancada ali, não preservamos ele, né? Mas a gente só precisa de um A Achei essa mecânica aqui muito divertida, velho Muito bem feita Aliás, Alisson Você tá de parabéns mais uma vez, amigo Todas as oportunidades que eu tiver de lhe dar Os parabéns aí Eu vou, né? Tirar um momentinho pra me dedicar a fazer isso Porque é um trabalho muito bem feito, velho Tenho jogado bastante aí ele em off, né? Então E o cara disponibilizou de graça, né? Ah, qual é? Roubo Larápio, velho Os bichos mais simples de matar São os que mais me Me causam dano Mira não, macho, velho Ali tem outro, mas a gente já tá com A, né? Armadura dos punhos azul O que é que ela faz? Fica azul Bom, pessoal Essa armadura aqui dos punhos Ela deixa seus poderes infinitos, tá? Ela não deixa o especial No caso, quando você carrega o tiro E você tá usando o poder Você usa o especial desse poder O especial em específico Ele não fica infinito Somente o poder normal E além disso Ela aumenta o poder da sua Buster, né? Aumenta em tamanho E em poder em si Mas enfim A fraqueza do Optic Sunflower É o poder do Panda, né? Já vai exagerar aqui No uso desse Dessa atribuição Ele vai sumir Ele vai aparecer E dale Ah, a bola Toma, otário Aí só tá o O satélite aí Vem Não, amigo Você ia morrer Tomei No seu Kengo 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 No seu Kengo